Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha só quem voltou. Eu mesmo. Nossa, caiu o meu colar. Deixa eu ver o lado certo dele aqui. Gente, eu vim aqui hoje, como prometido, falar pra vocês sobre o planejamento pras vendas de fim de ano. Tô fazendo um curso, então eu tô conseguindo aprender muita coisa pra vir passar pra vocês, né? E isso é muito legal, né? Ai, gente, pera. Então, se você já gosta... Deixa eu ver se arrumou. Arrumou, gente! Tô enxergando ali na câmera. Eu acho que arrumou. Acho que arrumou. Então, gente, se você já gosta desse conteúdo, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta muito que eu vou amar responder vocês. Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu vou deixar aqui também pra vocês irem lá pra gente interagir por lá também. E vamos parar de enrolação, né? E vamos pro nosso assunto, que é planejamento pras vendas do fim do ano. Gente, primeiro que eu vou falar, baseado nas minhas experiências, eu sei que cada um é cada um, cada pessoa é cada pessoa. Pra mim, os fins de ano têm sido maravilhosos, mas assim, ó, não dá pra gente ficar focando no que já foi. A gente tem que focar no agora. Eu também achei que setembro ia ser um mês maravilhoso, foi um mês muito bosta, assim, pra mim. Foi um mês muito ruim setembro, né, nas vendas. Então, o mais indicado é que a gente se planeje. E aí, gente, uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é, se vocês já têm um valor, um capital de giro, digamos assim, que onde vocês vão poder já pensar nessa coleção de fim de ano, compensa muito começar a comprar já agora, porque depois os preços sobem demais, né? Isso vai ser, sempre foi assim, né? Afinal do ano, os preços sobem. Eu vi um vídeo da Nayara, onde ela tava falando que os preços já haviam subido três vezes, só nas semanas em que ela estava lá no Brás. Então, bem, gente, até o final do ano esse valor vai triplicar, porque tá faltando mão de obra, não, tá faltando matéria-prima, né? Então, tá faltando tecido e agora a tendência é que piore, porque pensa, ó, final de ano vende mais, então eles vão precisar produzir mais e aí tá faltando matéria-prima, então o que que acontece? Oferta e demanda, a gente já sabe que vai, possivelmente, pode ser que falte peças, inclusive até no fim do ano. Então, é muito bom a gente já ir se planejando, já ir se programando pra quando chegar o fim de ano, né? Então, o que que eu estou focada em fazer aqui na minha loja? Eu já estou me planejando pra viajar no dia 8 e já começar a trazer coleção pra final de ano, porque novembro, eu vou usar o novembro como um mês do Black Friday, né? E aí eu vou usar esse mês pra liquidar e acabar com todas as peças encalhadas peças e peças antigas, de estoque antigo que tiver aqui. E aí eu vou focar mesmo na coleção de fim de ano. Aqui na minha loja eu vendo muito vestido longo pra fim de ano e muito conjunto. Então, eu sei que eu vendo esse tipo de roupa, eu vou focar nesse tipo de roupa, sabe? E aí, uma coisa também muito legal que eu aprendi, né? Que eu vou vir aqui passar pra vocês, é que é uma dica, tá, gente? Vamos supor que vocês vão trazer dez peças de roupa. Não, desculpa, não é assim, não. Vamos supor que a gente vai montar uma coleção. Então, a gente tem que escolher as cores dessa coleção, uma paleta de cores. Por exemplo, eu vou escolher lilás, eu vou escolher amarelo, branco e pink. Quatro cores que combinam entre si essas quatro cores. Então, essas quatro cores, elas vão combinar com jeans, com preto, né? Que são as cores base e o branco, que também já é uma cor base. Gente, eu não sei se eu tô conseguindo explicar direito pra vocês. Então, vamos supor que pra cada dez peças que eu comprar, três peças são estampadas e as outras sete são lisas. Então, vamos lá. Se eu for comprar vinte peças, é... Ai, calor, gente. São seis peças lisas. Ó, seis peças estampadas e quatorze peças lisas. E assim sucessivamente, entendeu? E aí, detalhe, tá, gente? Se vocês forem comprar, tentar comprar sempre nessa cartela de cores pra que as peças combinem entre si. E aí, formem uma coleção que possivelmente vai vender mais, né? Porque vamos supor que você compre aí... Ai, eu vou comprar uma peça de cada cor, nada vai combinar com nada. Então, assim, pra fazer os conjuntos, eu utilizo bastante essa técnica, né? Das peças combinarem. Porque vamos supor que eu tô com essa blusa roxa aqui e eu quero montar um conjunto com um shortinho. Um shortinho estampado, onde tenha as cores lilás. Se esse conjunto não der certo e eu não conseguir vender ele, eu tenho a opção de fazer conjunto com as outras peças. Porque as outras peças também vão combinar com essas peças. Vocês estão entendendo, gente? Eu não sei se eu tô conseguindo explicar direito. É uma coisa que eu tô aprendendo, que eu tô colocando em prática e que eu tô vindo aqui pra ensinar pra vocês. Porque tem me ajudado bastante, né? Tanto que eu até pedi reposição nessa última coleção que veio porque eu comprei as peças muito bem pensadas pra que elas combinassem com as peças que já estão aqui. Então, assim, quando a pessoa bate o olho e ela vê, poxa, combina, é bem mais fácil de você fazer até venda casada, né? Que é o que a gente fala que são os combos, né? A venda, por exemplo, da parte de cima com a parte de baixo. Do vestido longo, por exemplo, com... Gente, eu tô com falta de ar. Porque a minha síndrome tá atacada e eu tô cheia de ar na minha boca e tá, tipo, muito... Tô tendo crise direta e tá me dando muita falta de ar até pra conversar. Eu acho que eu tô conseguindo explicar direitinho pra vocês, né? Sobre esse negócio da combinação. E aí uma coisa também que eu tô... Que eu aprendi e que eu tô achando muito legal, porém não é uma coisa que eu vou usar agora. Agora, porque eu só estou trabalhando na modalidade online, é a forma do visual. Se vocês entrarem dentro de lojas famosas, vocês vão ver que elas têm uma... Eu não diria uma identidade visual, não é assim que se fala, eu esqueci a palavra. Você vai entrar lá e você vai ver, assim, na hora que você bater o olho, que as peças elas estão organizadas de uma forma estratégica. E aí você olha e tem uma harmonia entre as peças que estão lá. Gente, eu vou tentar... Não vou prometer, eu vou tentar deixar as fotos aqui, ó... Como uma ideia pra vocês entenderem do que eu tô falando. Eu tô aprendendo a editar vídeo ainda, gente, então me dá um desconto. Eu vou aprender a editar esses vídeos e eu vou colocar a foto aqui pra vocês pra ver como fica. E aí, é bem legal porque as peças elas conversam entre si, as peças que estão ali. E aí, eu tinha na minha cabeça que se eu organizasse as peças por cor, ficaria mais bonito, né? Tipo, padronizado, assim, blusa com blusa, calça com calça, short com short. E não, né? Dessa forma como o pessoal tá investindo em organização da loja agora, vamos supor que eu tenha uma arara bem aqui. Vou dar um exemplo que eu vi, que eu até tirei print, que eu achei muito linda. Eu tô trabalhando uma coleção em tons de laranja, vamos supor, e branco e tudo mais, né? E aí, eu tenho a minha arara aqui. Então, o que que eu vi, né? É um exemplo. A pessoa, ela colocou, por exemplo, assim, ó, três crópedes em tons de salmão, branco e laranja. E aí, logo em seguida, ela colocou três shorts que combinariam com esses três crópedes. E aí, atrás do short, a pessoa colocou algumas blusas também, nessas tonalidades que combinam, né? Nessa paleta de cores. E depois, algumas calças jeans que combinariam, entende? Então, aí, na hora que a pessoa for passando pra ver, ela passou os crópedes, aí ela vai olhar e falar assim, Poxa, esse short jeans vai ficar muito lindo com esse crópede e eu vou provar. E aí, a chance da pessoa levar é maior. Eu não sei se tá dando pra entender, tá? Mas é isso, gente. E aí, é muito importante também, né? É voltando lá pras compras, a gente ter esse planejamento do tanto que vendeu no ano passado, o tanto que a gente espera que vai vender nesse ano, sabe? Eu não estava com muitas expectativas, vou ser bem sincera. Porém, gente, a gente não pode perder a fé. A gente não pode desanimar. Então, eu coloquei pra mim mesmo que eu quero bater a meta do ano passado um pouco mais do que ela, sabe? Então, eu falei assim, ó, eu quero vender esse valor X, vai ser a minha meta inicial. Se eu cumprir essa meta, beleza. Mas a minha meta, né, final mesmo, é vender o dobro que eu vendi no ano passado. E assim, as metas, elas servem, gente, não pra serem batidas, sabe? Eu penso dessa forma. Eu penso que as metas, elas servem pra gente se sentir motivado ou desafiado, de alguma forma, a dar o nosso melhor pra bater essa meta. E aí, eu estava até contando pra uma pessoa, esses dias, né, que a gente estava conversando, e eu falei assim, olha, eu tenho um mantra que eu levo pra minha vida, que eu falo todo dia pra mim mesmo. E eu falo pra mim mesmo, gente, eu escrevo isso na minha agenda todo santo dia, assim que eu acordo, eu escrevo assim, olha, eu estou disposta a fazer um esforço extraordinário e manter uma fé inabalável que tal coisa que eu estou planejando vai dar certo, né? Tipo assim, não importa o que aconteça, não tem outra opção. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que batalhar, eu tenho que ter fé que aquilo vai acontecer, independentemente do resultado, não tem outra opção. Então, na minha cabeça, eu faço isso, né? Esse tipo de coisa, eu aprendi num livro que eu li, que se chama A Equação do Milagre, onde, né, o Paulo Vieira, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito dos livros dele. O Paulo Vieira, não, desculpa. O... Ai, meu Deus do céu. Eu vou deixar aqui, sumiu da minha cabeça agora. Mas é o escritor que fez, que escreveu O Milagre da Manhã. Então, eu tenho o box com todos os livros dele. Então, tem O Milagre da Manhã. O Milagre pra se tornar um milionário. A Equação do Milagre, que é esse que eu estou falando pra vocês. E tem o outro que se chama... Ai, gente. Calor. Se chama Milagre da Manhã para Relacionamentos. Mas de todos, o que eu mais gostei foi esse, a Equação do Milagre. E lá ele fala sobre isso, sobre você manter a fé inabalável, né? Aquilo que você deseja. E você fazer um esforço extraordinário. E que se você juntar essas duas coisas, não tem como dar errado. E se der errado, é aprendizado, sabe? Porque não era pra ser mesmo. Mas tudo aquilo que você trabalha, que você se dedica, dá certo. Então, gente, vamos se planejar. Vamos fazer um esforço aí extraordinário pro nosso fim do ano. Valer e compensar todos os outros meses que passou. Porque, olha, gente. Esse ano, rapaz, foi complicado, né? Então, assim. Eu acho que se você... Ai, gente, calor. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo aqui. Falando pra vocês quais são as peças que mais vendem aqui na loja. Um top 10, assim, das 10 peças que mais vendem aqui também, né? E aí, o que que eu ia falar também, ó? Então, eu não escrevi roteiro. Porque eu sempre escrevo e aí eu perco ele. Então, assim, ó. Primeiro, a gente tem que se planejar, né? A gente tem que também pensar nas peças que vão ser compradas. Pra que a gente tenha o resultado que a gente quer ter. Porque não adianta a gente comprar peças que não combinam entre si. E depois fica um monte de peça aí que não faz muito sentido, sabe? E aí, tipo assim, vê também as cores que vocês mais vendem no fim do ano. Igual eu estava conversando aqui na loja. As cores que eu mais vendo no fim de ano é vermelho, branco e conjunto estampado. E aí, as estampas são variadas. Cada uma de uma cor, assim. Porque eu sei que aqui na minha loja vende. Porém, eu percebo que aqui na minha loja não vende muito as estampas amarelas. Então, assim, é uma coisa que eu não vou mais trazer. Eu vendo muito estampa nude, preta, verde. Mas, assim, amarelo não sai. Então, é uma coisa que eu sei que se eu trouxer, eu não posso trazer muito. Entende? Porque não é bem aceitável. E aí, então, gente, eu acho que as dicas são essas, né? Você faz isso, sabe? Planeja certinho. Pensa bem nas peças que você vai comprar. Coloca, estipula uma meta, sabe? E faz um esforço muito grande pra bater essa meta. Que vai dar certo. E, além disso, gente, tem uma coisa também. Não adianta eu falar... Ô, Gua, baixa esse televisão que eu tô gravando. Não adianta a gente falar assim... Poxa, a minha meta é vender 10 mil reais. E aí, a gente não tem todo esse valor no estoque, sabe? Então, assim, a gente tem que também fazer as metas de acordo com a nossa realidade, né? Vamos supor que eu tenho 3 mil reais em mercadoria. Aí, não tem como eu vender mais que 3 mil reais. Porque é o que eu tenho de mercadoria. Então, é muito importante a gente fazer esse planejamento pra já ir, né? Comprando, já ir pensando nas coleções, já ir lançando. Porque tem muita gente que compra roupa antes da hora. Minha amiga mesmo, a Tainara. Ela já tá procurando roupa pro Natal, gente. É em outubro. Ela já falou pra mim. Amiga, traz uma calça vermelha pra mim que eu preciso comprar pra usar com um top assim, assim, assim. E eu já quero já deixar no jeito a minha roupa do fim de ano. Então, não é perdido pra gente começar uma coleção. Pensar na coleção de fim de ano agora, né? Até mesmo por conta dos preços que eu falei pra vocês, né? Tipo, gente, e os preços tão subindo mesmo. Porque pra quem viu o vídeo que eu comprei esses vestidos longos com fenda, né? Acho que foi no vídeo passado que eu coloquei. Eu paguei um valor nele. Hoje eu fui pedir reposição dele. E, gente, pasmem. Subiu quase 5 reais o vestido em uma semana. Quase, né? Menos de uma semana. Então, assim, a gente vai deixando pro fim de ano. Aí acaba que, né? Tipo, os preços sobem demais, né? E a única coisa que eu não faço, gente, é planejar a coleção de ano novo. De Natal eu planejo. Agora é de ano novo, não. Eu até comentei isso com as meninas. Porque eu me baseio na coleção do ano novo. Dependendo do que vendeu no Natal. Talvez isso seja errado. Talvez seja. Porém, é uma forma que eu utilizo aqui na minha loja, tá? Tô falando de mim. Por quê? Porque no ano novo a gente sabe que o pessoal gosta muito de comprar roupa branca. Só que passa o ano novo as roupas brancas ficam ali paradas. Aquelas que você não vende. Sempre vai ter uma que não vai vender. E aí, o que que acontece? Se a gente deixa essas peças ali, elas não vendem depois. Porque é muito difícil vender peça branca aqui na minha loja. Pelo menos não vende. E aí, as peças brancas, quando elas ficam muito tempo guardadas, elas ficam amareladas. Aí, acaba que depois não dá nem pra vender. A gente vai guardar aquilo mais de um ano ou quase um ano, né? Então, assim, tem peça mesmo que não dá pra guardar. Porque ninguém vai comprar e vai acabar estragando, né? Então, o que que eu faço? Eu me planejo até o Natal. Chega no Natal, se o movimento foi bom, se ainda foi boa. Aí, eu já me planejo e viajo no... Tipo assim, ó. Tem 24, 25. Aí, dia 26. E, geralmente, eu viajo pra comprar a coleção do ano novo. Aí, eu já faço uma coleção menor, baseada nas vendas do Natal. E acho que vocês me entenderam, né? Porque aí, eu já sei mais ou menos quanto eu vendi no Natal. E já tomam isso como base pro ano novo. Ah, Bruna, mas assim, você vai pagar mais caro nas peças? Sim, eu prefiro pagar um pouquinho mais caro nas peças de ano novo. Né? Que são as peças brancas, com paetês, lurex e tudo mais. E ter uma saída e saber mais ou menos quanto eu vou vender. Pra não sobrar muita peça no meu estoque. Do que eu pegar e, tipo, já comprar pro Natal, pro ano novo junto. E depois ficar um monte de peça aí com blontejoula e brilho e branca e tule. E ninguém comprar. E eu acabar perdendo, de uma certa forma, assim, né? Essa coleção. Então, a coleção de ano novo, eu sempre faço ela menor do que a coleção de Natal. Né? Mas, baseado nas compras do Natal. Né? Igual teve uma vez que foi muito assim, gente. Eu fui pro Brás e, quando eu não tinha essa noção, sabe? De planejamento e tudo mais. Eu comprei uma coleção gigante e vendi toda no Natal. Toda. Faltou roupa ainda. Eu olhava pra Arara e ia dar vontade de chorar, de tristeza. Porque as pessoas iam pra pedir e eu não tinha a roupa pra vender. E aí, gente, o que que eu fiz? Eu já tinha comprado de Natal e de Ano Novo junto. Eu viajei rapidão, comprei o estoque, o outro estoque de novo. Pro fim de ano. E aí, vendeu tudo também. Sobrou pouquíssimas peças. E aí, no outro ano, eu falei, não vai vender muito bem. Porque vendeu no ano passado, que não sei o que. E eu, gente, eu comprei tanta roupa branca. Tanta roupa branca. Que a coleção de Natal vendeu todinha. E a coleção do Ano Novo não vendeu. Ficou muita peça. Parada. Peça encalhada. E, assim, porque o pessoal não tava querendo... Pera aí, gente. Tem cliente me ligando. Eu tenho que colocar no modo avião quando for gravar. O que aconteceu? Porque o pessoal, naquele ano, não estava querendo usar roupa branca. O pessoal tava querendo usar roupa colorida, né? Então, foi um ano, assim, decepcionante. No Ano Novo. E depois desses anos pra cá, eu comecei a fazer assim. E tem dado certo, né? Então, baseado no Natal, eu monto a coleção de Ano Novo, tá? Isso é o que eu faço aqui na minha loja. E aí, eu também faço uma pesquisa antes, né? Tanto antes do Natal, quanto antes do Ano Novo. Eu faço uma pesquisa e eu pergunto assim pra pessoa. Olha, vocês querem, né? Eu pergunto sempre nas caixinhas de perguntas do Instagram. Olha, que tipo de roupa vocês querem pro Ano Novo? Pro Natal? Tudo mais. Que cores vocês pensam em usar? Isso também é uma dica muito legal pra vocês. Pra não errar aí nas compras de fim de ano, tá? Então, gente, eu sei que é muito difícil falar assim, né? Porque nem sempre a gente tem dinheiro. E se vocês forem deixar, se vocês não tiverem como mesmo montar um... Ir montando a coleção desde agora... Faz isso que eu falei. Se vocês forem viajar mais próximos do Natal. Porque a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que realmente é difícil, né? Então, vamos supor que vocês queiram aproveitar a Black. E depois da Black, no começo de dezembro, viajar pra começar aí... Movimentar a coleção de fim de ano. Foca nisso que eu falei, sabe? Mesmo que os preços estiverem um pouco mais alto, né? A gente entende, gente. Que, tipo, nem sempre a gente vai ter dinheiro pra investir em coleção de antes, né? Então, assim, de qualquer forma, se planeja pra vocês comprarem. E planejem, assim, as peças que vocês vão trazer. As tonalidades. Geralmente, se vocês forem... É uma dica, tá? Uma dica bem legal. Entra nos sites das lojas grandes, tipo assim, que são bem conhecidas. Tipo, ah, Riachuelo, C&A, Pernambucanos. Aí, vocês vão parar, vocês vão ver, vocês vão perceber o estilo que elas estão vendendo. As cores que elas estão vendendo. E se você parar pra pensar, essas lojas que são, assim, digamos, maiores. Elas acabam combinando entre si. Porque, tipo, o que uma tá vendendo, a outra também tá vendendo. As cores que uma tá vendendo, a outra também tá vendendo. Então, assim, é meio que... Fica um negócio meio padronizado. E aí, a gente pode usar isso pra tirar algumas ideias pra nossa loja também. Porque, tipo, se... Se tá em alta essas cores, então é óbvio que a gente vai vender bem essas cores. Se essas estampas estão em alta, é óbvio que a gente vai vender bem essas estampas. Estampas que estão em alta. Esses modelos. Agora, gente, tá muito em alta. Aqueles modelos da Shein, né? Para de cabra ir fechando a porta que você tá me atrapalhando. Por favor. Os modelinhos da Shein, sabe? Que são aqueles vestidos mais camponesinha. Tons mais, assim, delicadinhos, né? E também estampas florais. Estão usando muito, né? Animal Print também. Então, assim, é tudo uma questão da gente pesquisar. Pesquisar e planejar. Tenta abrir a caixinha, igual eu falei. E é isso, gente. Eu espero que as minhas dicas tenham ajudado vocês. Qualquer coisa, manda um direct lá no Instagram. Que eu vou amar responder vocês. E ajudar vocês também. É isso. Então, um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.